Fala, meus amigos, tudo bem? Bem, o vídeo de hoje vai ser sobre o leite ninho. Ou seja, vamos falar sobre a empresa Nestlé, tá? Eu só tomo o leite da Nestlé, na realidade eu tomo mais o molículo, né? Só que molículo e leite ninho, na verdade, são iguais, né? Muito parecidos. Mas para minha mãe, para minha família, indico esse aqui e para as crianças, para os adolescentes, o leite ninho, né? Mas o que aconteceu nessa pandemia é uma situação que muitos não sabem. Todo leite não é igual, tá? Porque os leites têm estabilizantes. E a Nestlé, eu vou colocar umas fotos aí no vídeo. Então, a Nestlé, ela coloca um slogan dizendo que o leite não é igual. E realmente não é igual. Porque a Nestlé, em respeito aos consumidores, né? Ela não usa estabilizante. Então, para o leite molico e para o leite ninho, não tem estabilizantes. Só que devido à pandemia, aconteceu um fato que eu gosto sempre de olhar as informações, né? E justamente aqui, estava dizendo que existia o estabilizante. Eles colocaram assim que, um asterisco bem pequenininho, inclusão de estabilizantes. Na hora que eu soube disso aqui, eu fiquei muito desapontado, porque assim, deveria ela mostrar de uma maneira mais clara para nós, consumidores, né? Porque nós acreditamos na marca, né? E eu fiquei muito desapontado com essa atitude da Nestlé não ter colocado aqui, agora, com estabilizantes. Não colocou, ela só colocou aqui na letra bem pequenininha, agora, com estabilizantes. Só que, né? Eu fui comprar uma nova caixa de leite, também o leite ninho e o molico, e que os dois têm as mesmas informações. Agora, está dizendo que, realmente, aqui ó, bem grande assim, ó. Novo, sem estabilizantes. Só que todo mundo que toma o leite ninho e o leite molico, sabe que não tem estabilizantes. Só que eles não sabiam que estavam sendo usados estabilizantes e ninguém foi informado. Ninguém foi informado assim, foi colocado assim, bem aquelas letrinhas minúsculas aqui, né? Então, assim, deveria ser bem grande aqui, agora, com estabilizantes. Mas, então, esse vídeo aqui é só para falar para vocês que esse é o novo, a nova embalagem da Nestlé de leite ninho e o molico também e, aqui ó, está escrito, ó, sem estabilizantes. Tá? Então, quando você for comprar um leite, para saber, para saber se realmente tem ou não estabilizante, olha, você vai estar levando um leite mais saudável. Assim como eles dizem na caixinha, que eles não usavam estabilizantes porque o leite fica melhor, né? É realmente um leite melhor mesmo. Então, fica essa dica para vocês aí. Quando for comprar um leite, procura sem estabilizantes. Mas, hoje, a Nestlé, molico e a Ioninho não tem mais estabilizantes, tá? Mas eu fiquei meio chateado porque eles não avisaram que o leite estava, começou a ser com estabilizantes. Mas agora voltou ao normal. É isso aí. Espero que tenha gostado dessa dica. Se gostou, curte. É importante curtir. E também, se você não é inscrito nesse canal, eu peço para vocês se inscrevam, tá bom? E apertem o sininho para sempre que eu tiver novos vídeos, eu vou estar colocando para vocês. Abraço a todos. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.